Olá, tudo bem? Então vamos continuando aqui, falar um pouco aqui sobre esse menu lateral aqui do nosso administrativo Esse menu, ele vai ser diretamente atrelado ou modificado diretamente via recursos ou páginas até o momento que a gente tem esse conhecimento Tá bom? Como que a gente faria isso? Por exemplo, tem como eu mudar a posição de certos itens Tem como, por exemplo, aqui a gente já percebe que o Shield, que foi aquele plugin que a gente instalou para a parte de permissões Ele já criou um grupo aqui, como é que a gente faz isso se a gente precisar, né? Então vamos lá para mais esse detalhe aqui, vamos aqui no VSCode Deixa eu só fechar tudo aqui Vou deixar aberto só esse UserOrder e esse Database SIDA, porque ele vai ser útil para a gente Eu quero já deixar aqui só para mim não esquecer, tá bom? Deixa eu minimizar aqui, mas ele não vai ser útil nessa aula agora, especificamente Eu vou fazer aqui um CTRL-P Eu vou pegar aqui o Product Resource O User Resource, não é isso? E o Category Resource Também, por que não, a nossa página TERT especificamente Tá? Se a gente for em cada um desses arquivos, desses participantes O teste, evidentemente, ele vai estender de Page, mas no caso que ele é um teste Page, né? Inclusive, se você quiser até colocar o sufixo, só para identificar também, na hora de colocar o nome, fique à vontade Tal qual a gente colocou aqui, ó, Category Resource, né? Nada obrigatório, mas se você gosta desse tipo de nomenclatura, você pode seguir tranquilamente para a página Mas percebe o seguinte, ó, ela estende de Page, o recurso vai estender de um recurso Se eu entrar aqui nesse recurso base, já vai ser uma classe de fato base, não estende de mais ninguém E aqui tem alguns pontos interessantes, tá? Especificamente aqui, ó Se a gente vier na Page e entrar nela Você vai perceber que ela estende de um component Mas ela também tem alguns atributos Iguais ao recurso que a gente acabou de abrir ali Que acabou fechando aqui no próprio No próprio VS Code, tá bom? Só voltar aqui novamente, ó Então você vai perceber que a gente tem aqui alguns atributos Nas classes base, tanto para Page quanto para Recurso Que é o Navigation Icon, Navigation Group Modem, a gente sabe que é o modo atrelado a esse recurso Tá? Uma Label, se a gente quiser colocar uma Label E a gente também pode, inclusive, fazer aquelas ideias de Badge, tá? Para o menu, a gente já vai entender também nessa aula Tá? Então, como que isso pode atuar para a gente aqui? Por exemplo, se eu quiser Pegar aqui o Navigation Deixa eu pegar da classe base aqui Só para a gente não errar o nono Por exemplo, o Navigation Group Como aqui Vamos dizer que eu quero colocar aqui, por exemplo Admin, tá? Só de fazer isso nesse catégorie ressource específico A gente já vai ter isso refletido no menu Percebeu? Então, Admin Aí, categorie já veio para cá A gente pode, inclusive, pegar isso aqui Vino user ressource Colar esse atributo aqui também No product ressource Aí você agrupa ali Da maneira que você achar melhor Tá? Fica mais ou menos um agrupamento Como se fosse uma Label, né? Tá bom? E aí, se você quiser fazer um grupo para a página A gente pode ver aqui em teste Que for a página customizada A gente pode fazer aqui, por exemplo Páginas Mais ou menos isso Tá bom? Se você quiser colocar Um acento Tá? Não vai influenciar Porque ele vai agrupar a tela por aquele Por aquele nome Tá? Então ele pega aquele nome E vê quais são os recursos Que estão no mesmo E aí vai agregando Lembrando que Questão de acentos É que nessas questões de inglês É bem Tem que tomar um pouco de cuidado Aí para não quebrar nada Tá bom? Especificamente Mas hoje isso não seria mais um grande problema Tá? Então essa é a questão De agrupamento Ela é bem tranquila E aí você tem ali As mais variadas Opções Por exemplo Navigation Icon Esse Navigation Icon Inclusive você tem até um Icon Para Opa Para Active Navigation Navigation Label Vamos Só para você dar uma olhadinha aqui Vou copiar Fazer um teste aqui Teste Estou aqui no categoria Resource Você consegue modificar o nome Ele está pegando o nome do recurso Eu poderia mudar Categorias Então aqui é só você pegar essa ideia E refletir para os outros A questão de você Entre aspas Traduzir o nome no menu Tá bom? Então você pode usar isso também Para a parte de páginas Ali Um ponto que Voltando agora a ele A gente tem Essa questão dos Icons Se você for aqui Qualquer um dos recursos gerados Você vai perceber que ele é um Hero Icon Então isso vem da onde? Heroicons Icons.com Tá? Os mesmos criadores aí Do Tailwind Nesse caso aqui Tem um detalhezinho Só para a gente pontuar Que A versão que estão usando ali Dentro do Filament Não é a 2 do Hero Icons É a 1.0.6 Tá bom? Se a gente procurar aqui Pelo que está padrão ali Que é o Collection Está aqui certinho Só que nesse caso A gente não vai usar Por exemplo O SVG Ou o JSX Só dá um zoom aqui A gente vai usar Hero Icon Traço E o nome do Do ícone Tá bom? Então por exemplo Vamos pegar aqui Users User Group Deixa eu copiar aqui Se a gente vier aqui No User Resource Tá? A gente pode mudar aqui Tirando esse Collection Colando o nome exato Do ícone Hero Icon Traço Traço User Group E aí vindo aqui Atualizar A gente vai ter o ícone Alterado Tá bom? Deixa eu ver aqui Um outro Para categorias Para ver se tem algum Para produto Né? Deixa eu ver Estou Categoria Acho que eu vou usar Esse Bookmark Aqui Então Hero Ah Encontrar só Traço Bookmark Deixa eu ver Se eu acho um legal Um Sort Um Sort Deixa eu só pegar aqui Cadê o Resource Acho que eu fechei Você pode usar aqui O Navigation Sort Por exemplo Colocar aqui O User Resource Como Primeira Posição Categoria Eu vou colocar aqui Como a terceira Como a terceira E o Product Colocar aqui Colocar aqui como Segunda Que é um Get Que é um Get Navigation Bad Ele vai ser um Protected Tá? Deixa eu definir aqui Ele pode retornar nulo Ou mais string Nesse caso A gente pode Por exemplo Só para a gente fazer um teste Colocar aqui um OK Aí ele é estático na base Na classe resource Tá bom? E aí se a gente voltar Aqui A gente fez ali Deixa eu ver aqui A gente fez o Products Então Você consegue fazer Essa badzinha aqui Que tem a contagem Em roles Se você quiser fazer Um self Get model Fazer um count aqui Tá? Ele vai retornar aqui O namespace do model Então eu já chamo o count A partir desse namespace Tá bom? Um pouco estranho Mas É dessa forma aqui E aí se a gente atualizar A gente vai ver Que a gente tem 25 produtos Ahn Acho que são 25 mesmo Não? Deixa eu pegar todos aqui É 25 Tá? Então você pode Tranquilamente Fazer esse trabalho Dessa badz Ahn Você poderia fazer Também Algum outro Mapeamento De busca E aí fazer um count ali Mas normalmente Essas badz Eles são para count mesmo Né? Para você Retornar O total de De itens Daquele menu Ou se você quiser Colocar um nomezinho Extra Para dar uma Informação a mais Que essa palavra Que tem a ver com badz Traria de informação Para o usuário Também pode ser feito aqui Sem nenhum problema Tá bom? Então é isso Espero que tenha ficado claro Esse ponto aqui De você conseguir manipular Esses menus laterais Vamos continuar Nossa jornada aqui Até mais Tchau Tchau